Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Então vamos acompanhar nosso amigo Dê Mau Mau Que se deu mal Ha! Brincadeira, isso aí não é engraçado, mas o pneu dele furou Vamos acompanhar ele aí até o borracheiro Infelizmente aí o pneu da frente furou, velho Aí é complicado, mas vamos guinchar Eu dei uma procurada lá, que eu falei que ia procurar Achei o borracheiro, agora a gente tem que cruzar pra lá, velho Ô, vamos ter que cruzar pra lá, hein Espera aí, espera aí, não Vai Aê Obrigado E é isso aí, vamos que vamos Isso aí acontece, imprevisto Meu pai amado, agora que eu presto atenção Ah não Eu aqui pensando Ô, sai daí Luan, sai daí Ô Luan, o Alan Andar devagar na pista Olha lá, o cara fica chateado, né mano Não é pra menos, eu ficaria bravo Mas acontece, velho Isso aí é coisa que acontece Não adianta ficar bravo Poderia acontecer comigo, como eu poderia acontecer É Aê E é isso aí Vamos escoltando, mamal Quem está com sua motocicleta Com o pneu furado Caramba, e logo da frente Graças a Deus Que não aconteceu nada de ruim com ele, velho Que quando estoura o pneu Quando fura o pneu da frente O negócio é bravo, viu mano O negócio é triste Que é perigoso, né Quando estoura o pneu da frente Você desestabiliza toda a frente da moto E a chance de você cair é muito grande É isso aí Cadê o Mermes? Deixa eu ver se eu acho o bagulho Achei Achamos Agora vamos arrumar a motocicleta do meu amigo Ó, põe ali E é isso aí Beleza, pessoal? Acompanha aí A saga da borracharia Da Hornet Vamos ver se a gente Achar algum Prego Algum bagulho Puto, o bagulho Muxou legal, hein Muxou de uma vez De uma vez, né A gente estava brincando ali Aí ficou pesada a direção Bem naquela hora Que o carro ia entrar Que você bregou Eu vi Foi ali Eu até acho que foi ali que furou Eu até falei Puto, o carro fechou ele Eu olhei no retrovisor Você notava, eu diminuí Aí começou Brum, 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 brum Eu, eita, porra Aí você fez sinal assim Mano, na hora que eu olhei pro seu pneu, mano Você fez assim Você balançou a moto Falei Na hora que eu olhei o pneu, mano Assim no chão Ela começou a descer A velocidade Em alta velocidade Ela não muda Você é louco É Você já tinha visto Que ele já estava com o fenômeno Ele foi o que Começou a descer Ela começou a descer É, isso aí mesmo Quando está rápido Não, aí era embaçado Graças a Deus Foi no reto Você conseguiu ainda segurar, né, velho Caramba, mamão Se deu mal, velho Ah, toma banho, mano Ah, acontece Fica bravo, não Você é louco Acontece, mano Não precisa ficar bravo, não Mas, mano Quem não tem pavor na roda da frente Quem não tem pavor na roda da frente, mano Você é louco É todo mundo E o engraçado é que não tem um preguinho Saca? Nada 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 de rodar É, mas... É, na hora que roda Às vezes sai um trolhão desse tamanho Sai uma tora de árvore aí Mano, só quero atrasar vocês, hein Não, não, não Relaxa, mano Isso aí é rapidinho, pô É, o cara vai... É o macarrão, acho que ele põe, né Se fosse com câmera É que errou Não, não é macarrão, não, mano Não é? Pode ser Eu acho que é macarrão Não, não é macarrão O senhor também é o linkão do braço Eu acho que é câmera O senhor acha que é câmera O senhor acha que é câmera O senhor acha que é câmera Não, não Não, depende do furo Depende do furo Depende do furo Não, não, não Ah, a gente fica aqui, ó Não tem... Ah, a gente vai colocar o bagulho aqui A gente tá descendo aqui Tá descendo, tá descendo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não